Fala minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análise para vocês do nosso querido Domingão. Domingou por aqui, grade interessante, separei uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral e eu espero que de coração os meus palpites ajudem vocês. Caso vocês gostem, só deixe o like, se inscreva no canal se for inscrito e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, combinado? É isso, roda a vinheta, vamos lá analisar os jogos hoje do nosso querido Domingão. E bom minha tropa, por que eu estou sendo direto e reto hoje e não trouxe a nossa planilha com resultado? Porque tropa, no momento que eu estou gravando agora, não aconteceram ainda a maioria dos jogos dessa sexta-feira e por isso eu não trouxe a planilha. Léo, por que você está gravando cedo? Porque eu estou antecipando os vídeos que Domingão eu vou viajar novamente. Pô Léo, mas tu acabou de chegar de viagem. Eu sei minha tropa, eu sei, eu peço mil desculpas para vocês, tá? Mas eu tenho que aproveitar um pouco a vida também, tá? Dia 12 é dia dos namorados, vou levar minha mulher para ir para a Argentina, aproveitar um pouco. Depois do dia 16 eu retorno, também vou pegar alguns joguinhos lá na Argentina. Quem quiser me acompanhar, vai no meu perfil aqui, o Freitas Oficial, que lá vocês conseguem me acompanhar os jogos que eu vou assistir, ok? Lá em Buenos Aires, mas eu não vou só para Buenos Aires, vou para outra cidade e levar minha mulher. Quem quiser, inclusive, deixar, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Comentem para qual cidade eu estou indo levar minha mulher. Vale um pique de 50 reais. O primeiro que acertar leva esse 50 para casa, fechou? Comentem aí qual cidade eu vou levar minha mulher antes de eu ir para Buenos Aires. Comentem aí que eu quero saber. Mas é isso, vamos lá. Primeiro jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, rodada número 6. Cristiúma enfrentando o Cuiabá. Cristiúma numa cotação 2 e o Cuiabá numa odd 4. Aqui vejo um jogo com tendência ao Cristiúma, porque o Cuiabá, tropa, começou muito mal. Está em último colocado, não venceu até o momento. 6 jogos aqui do Cuiabá. 0 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Não marcou nenhum gol em 6 jogos. Está com 0, zerado. Sofreu 11. É uma equipe que sofre bastante. O Cristiúma também não começou tão bem, mas jogando em casa eu acho que é mais time do que o Cuiabá. Está aqui com 4 jogos, 1 vitória pelo menos, 2 empates e apenas 1 derrota. Marcou 7 gols, sofreu 4. É uma equipe com um poder ofensivo muito melhor do que o do Cuiabá, se for olhar aqui na média. Eu vou fazer o quê? Dupla chance ao Cristiúma, tá? Para mim é a melhor opção para eu trabalhar nessa partida. Pagando 1.26 está interessante e é o que eu vou indicar. Beleza? Para quem não quiser trabalhar em dupla chance, pode pegar o menos de 3,5. Eu não vejo um jogo para tantos gols aqui também. O menos de 3,5 é uma linha que me agrada. Pagando 1,18 eu arriscaria. Em escanteios, o Cristiúma tem uma média de 5,7 e o Cuiabá 3,3. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. Para cartões, o Cristiúma 2,5 e o Cuiabá 2,1. Mais de 3 cartões vai ser indicação aqui para vocês nessa partida. Nosso próximo jogo também é pelo Campeonato Brasileiro, só que agora é da Série B. Havaí enfrentando a Chape. Chapecoense aí numa cotação 4,33. E o Havaí jogando em casa numa odd 1,85. O jogo é 16 horas para quem quiser acompanhar. Aqui é o seguinte. Normalmente, quando times catarenenses se enfrentam, é jogo bem equilibrado, tá? O Havaí em casa não vem mal. Dos últimos 10 aqui, é apenas 3 derrotas. O restante é empates e vitórias. Perdeu para o Santos, que está jogando muito bem, por 2x0. Já que a Chapecoense fora, vem numa race pior. Dos últimos 10 jogos, venceu apenas 2. O restante é derrotas e empates. Sendo assim, é um jogo mais tendência para o Havaí. É, dupla chance, quem quiser fazer, pode ser uma boa opção também. Paga no 1,24. Mas eu prefiro me arriscar no menos de 3,5. Aconteceu na grande maioria dos jogos do Havaí em casa. Da Chapecoense fora, também. Então é uma linha que eu trabalharia ao invés da dupla chance. Eu, Léo Freitas, tá? Quem não quiser, pode pegar dupla chance ao Havaí também, como eu indiquei. Paga no 1,19. Para a bilhete personalizada. Tá bacana, dá para montar uma tripla. Pega esse jogo. Pega o jogo ali, por exemplo, do Cristiúma. Pega outro jogo, já dá uma tripla aí com uma odd acima de 1,70. Então pode ser uma boa opção aqui, esse menos de 3,5, tá? Para escanteios, o Havaí tem uma média de 6,0 e a Chapecoense 4,2. Eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Para cartões, o Havaí 2,5 e a Chapecoense 3. Mais de 3 cartões vai ser a indicação aqui para vocês, tá? Próximo joguinho é pela La Liga 2 Playoffs de Acesso Semifinal. Semifinal, jogaço, tá? Sporting, Dijon enfrentando o Espanhol. O Sporting vem numa cotação 2,4,5 e o Espanhol numa odd 3. Jogo muito equilibrado aqui, muito equilibrado mesmo, tá? Se a gente observar a fase do Dijon em casa aqui, do Sporting, é de 3 vitórias e 2 derrotas. A race deles nos últimos 10 é boa. O Espanhol fora é uma equipe que empata e vence bastante, ó. Nos últimos 8 jogos, é empates e vitórias. Perdeu apenas 2. Então eu vejo um jogo muito, mas muito equilibrado. O sistema defensivo do Espanhol é muito forte. Então duas indicações eu vou deixar para vocês. Menos de 3,5 é um cenário que me agrada. Tá? O menos de 3,5 aqui é um cenário que me agrada. Pagando 1,22 vai ser a indicação. Ou então, quem quiser se arriscar um pouco mais, o menos de 2,5 no mod em 60. Também está bacana e me agrada essa operação. Em escanteios, o Sporting tem uma média de 5,5 e o Espanhol 3,5. Eu vou para mais de 6 cantos na partida pela relevância do jogo. Para cartões, o Sporting 2,7 e o Espanhol 2,7 também. Caso libere cenário de cartões, vai para mais de 3. Próximo jogo é um amistoso internacional. Aqui, muito cuidado. O que a gente mais vê em amistoso é o quê? É o time favorito perdendo. Então a gente tem que ter cuidado em amistoso internacional de seleção. Muito cuidado, muita cautela. Reduz a stake quem quiser fazer qualquer coisa. E tenham cuidado, tá? Já aviso, tenham cuidado. França enfrentando o Canadá. Jogo às 16h15 da tarde. A França super favorita no módulo I20 e o Canadá numa cotação 12. Aqui, sinceramente, tropa, é jogo para a França? É. É mais time? É. É uma equipe que briga todo ano por título na Copa do Mundo. Na fase dos últimos 10 jogos, é muito boa a race. Apenas uma derrota para a Alemanha por 2x0. O Canadá já é um time mais fraco. A race deles já é pior. Mas a gente sabe que é amistoso. Então tudo pode acontecer. Melhor opção para mim seria o margem 2,5. Dos últimos 3 jogos do Canadá, aconteceu. Da França, se a gente pegar, a grande maioria também, o over 2,5 aconteceu. Então, pela cotação, para mim é o que mais faz sentido. Pagando 1,47, esse mais de 2,5, vai ser a indicação para vocês. Beleza? Não esqueçam de ter cautela. Em escanteios, a França tem uma média de 5,4 e o Canadá 3,7. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, a França 1,1 e o Canadá 2,4. Menos de 6 cartões vai ser aqui o que eu vou indicar. Vamos voltar para a nossa querida Série B, porque tem outro jogaço aqui entre América Mineira e Ponte Preta. América Mineira favorita jogando em casa, ódio em 48 e a Ponte Preta numa cotação 8. Sem sombra de dúvidas, aqui para mim é um jogo que o América pode vencer, tá? Porque a race deles é muito boa, jogando em casa muito forte, ó, dos últimos 10 jogos. A gente observa que eles empataram e venceram, inclusive, o Atlético Mineiro, que está com o timaço esse ano. Então, acho que o América Mineiro vem, junto com o Santos, como um dos favoritos a ganhar o título da Série B. Pelo menos pelo futebol atual. Ah, Ponte Preta, fora? Olha a race. Dos últimos seis jogos, não venceu fora de casa. Então, é uma race muito mais complicada. Quais os cenários? Vitória seca para o América. Quem quiser pegar 1,48, para mim está bacana, eu trabalharia. Ou então, over 1,5. Uma equipe forte, jogando em casa, ofensiva. Mais de 1,5 no modo em 36, eu arriscaria também, beleza? Para escanteios, o América Mineiro tem uma média de 4,4 e a Ponte Preta 3,9. Eu vou para mais de sete cantos no jogo. Para cartões, o América Mineiro 2,8 e a Ponte Preta 3,1. Aqui eu já indicaria para vocês mais de três. Mais de três cartões, caso libere essa linha aí. E para a gente finalizar, tem mais um amistoso de seleções. Nem preciso falar o que eu falei já no jogo da França. Cautela. A Argentina enfrentando o Equador, localização neutra, tá? A Argentina no modo 1,53 e o Equador no modo 5,75. Mesma coisa do jogo da França, tá? A Argentina atual, campeã da Copa do Mundo. Uma equipe que está jogando muito bem. Se a gente observar a race aqui dos últimos dez jogos, são nove vitórias e uma derrota. Inclusive, venceu o Equador por 1x0. O Equador fora, não adianta olhar fora e casa, né? Me desculpa aí, tropa. Estou viajando, porque é na localização neutra. Mas não muda muito, tá? O Equador não vem mal. Dos últimos dez jogos, são duas derrotas. O restante venceu ou empatou. Não vem mal. Perdeu aqui para a Argentina, como a gente sabe. E perdeu o último amistoso para a Itália por 2x0. Jogo para poucos gols? Pode acontecer, tá? Não sei quanto é que está pagando menos de 3,5. Mas pode ser uma boa opção. Pagando 1,33, eu me arriscaria. Ou então, vitória seca à Argentina. Vitória seca aqui à Argentina, com maior de 1,53. Para mim, é uma boa opção também. Fechou? É isso aí. Para escanteios, a Argentina tem uma média de 4,7. E o Equador, 3,4. Eu vou para menos de 13 escanteios no jogo. Para cartões, a Argentina, 1,3. E o Equador, 1,8. Menos de sete cartões, eu acho que pode ser uma linha interessante. Eu me arriscaria. Fechou? É isso aí, minha tropa. Que eu indicaria para vocês operarem no Domingão. Com muita cautela e gestão de banca, como eu sempre falo para vocês. A gente sabe que data FIFA é muito difícil a gente fazer dinheiro no pré-live. Mas quem quiser se arriscar em qualquer coisa aqui que eu indiquei, reduz a mão. Reduz a mão por proteção do capital de vocês. Tá bom? Então, no nosso bilhete pronto aí, antes que eu vá embora, como que a gente vai? A gente vai para mais de 1,5 gols no jogo da América. E a gente vai para menos de 3,5 gols nesse jogo aqui da Argentina. Caso o jogo da Argentina saia um gol muito rápido, saia um gol ali nos primeiros 20 minutos, encerrem esse bilhete, tá? Justamente por precaução, proteção do capital de vocês. Combinado? Espero ter ajudado vocês aqui no nosso querido Domingão. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e eu espero ter ajudado vocês.